Vem pra decisão final do cutiano! Jovem talento que vem crescendo a cada semana, a cada oportunidade. Semana passada ele foi vice-campeão lá em Douradina, teve a vaga conquistada com o campeonato aos 48 do segundo tempo e mostrou que tá ciente. Onde buscar a liderança da Copa, ou aí Luiz Felipe de Mirassol. Mirassol a terra do grande companheiro que tá pronto pro lado do Sabará. É triunfo da marca 70 do Adão Tutorio, mas essa família que eu respeito também o Brasil inteiro. Chacanhando um ouro do lado direito, o homem cabalos viram. É meu aperteiro a final, na perteira conferiu. Vai aumento puxando a sete bicona final. O Luiz Felipe no triunfo, palmas a ele! É demais, é demais pra pegar! Que milição! Mostrou a ciência do pick-up e eu de Mirassol. É o padrão Felipe de qualidade, o Sporiano Cavallo. É a decisão final do Luiz Yane Rodejou. Segura prefeito Ricardo Bentaglia, aguardando nota! Caraguaia, Araguaia do Zé Ricardo, aí tem nome, tem pulo. É a tropa do Zé Ricardo, mas é da Araguaia. Vai ajeitando o trem, vai soltando faísca dentro do balaio. Rodeio em cavalos numa final. O Luiz Yane, o Rodeio que ninguém paga nada. Só pra entrar, perfeitão, o Ricardo Moura. Bendita seja aquela noite em que seu pai e sua mãe fizeram você. O que é que é isso, Luiz Yane Rodejou? Em nome da Grifio Orvalho do Mato, tá aí os trabalhos do Palazin, competente. Tem fora do Arrembra. Eu tô em cima, na final, é uma das melhores ergas do país. Essa ponta já deu título de campeão, o Luiz Yane Rodejou. Araguaia, é o patel do Zé Ricardo Macedo. A tropa de Novo Horizonte e São Paulo vai ser avaliado, tô aguardando nota. Ele tem que conhecer também. É de Deutápolis, do Mato Grosso do Sul, na Catita, do Arnaldo. Do Arnaldo, o Mazu, da Marca 70. Você, Arnaldo, toda a sua família. Vocês estão de pobre! E quem tá acompanhando a transmissão e vendo também no canal no YouTube, tá vendo? Uma qualidade do Rodeio em Cavalos. Parabéns, Ricardo Bertaglia, trazendo a tradição do Gutiano para a Luz Yane. É uma terra que tem uma tropa histórica. Dá a dedicar essa montaria ao grande Turimazo e agradecer por tudo que você fez pelo Rodeio. Você é um dos pioneiros. Se hoje nós vivemos de Rodeio de Brissá, teve um trabalho de muita luta, de muita árdua do nosso parceiro do Limazo e os grandes baluartes do Rodeio. O Gil Limar, o Gil Limar Barbosa de Limeira. O Leandrão já deu tapa na melhoria, puxando o cabelo com a saca de amor. A tropa empresa na tropa do Leandrão, a tropa Império do Brasil. O nosso zagueiro do Corinthians, o zagueiro do São Paulo, deu tapa agora nessa rua. Eu quero ver! A melhor parte do topo do Leandrão! O pessoal já tirou, tirou o batalho, espaciando, puxando, palmas a ele, rodando! Pode pegar! Daniel Tiberiçã! Cavalo que pula, mandando! Munho que faz a mãe gritando, não é defeito, é qualidade! Qualidade de pulo, qualidade de espora. Julimar Barbosa, um dos grandes veteranos e um dos homens mais técnicos. Vamos montar em cavalo! Olha o trabalho que ele faz na decisão final! Reseca de amor, gira o cavalo, faz o compasso! É a final do Luiziane Rodeixão! Parabéns à população! Parabéns a toda a família da Copa Hangler Gutiano! Obrigado, prefeitão, por acreditar no nosso esporte com mais de 60 anos no país! AGUARDANDO NOTA! AGUARDANDO NOTA! Transcrição e Legendas Pedro Negri